Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu vim fazer um dos melhores desafios desse canal, porque eu amo sundae, amo muito, 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 e eu vou simplesmente fazer um sundae de 250 reais. Eu acabei de comprar todas as coisas, eu comprei todos os chocolates que eu mais amo, porque hoje eu vou comprar um sundae de 250 reais e um sundae de 9 reais, que eu acabei de pedir no Mac, que também é uma delícia e eu amo. Nossa, como comparar com o Ferrero Rocher, Nutella, o melhor sorvete que eu mais amo... Enfim, vocês vão me ajudar a montar, vocês vão participar dessa montagem desse sundae extra grande, porque vai ficar muito grande, enquanto chega o nosso sundae de 9 reais. fechou? Então, galera, já estou aqui com a mesa dos sonhos, olha isso, sério, só tem coisa que eu amo, eu sou apaixonada nesse sorvete, só que só esse sorvete me custou 40 reais. Vou até mostrar pra vocês que eu tenho a notinha aqui, 250 lindos reais neste super sundae. Então, meus amores, é o seguinte, eu estava aqui organizando todos os chocolates, chegou quem? Ele mesmo, nosso sundae e João, de 9... Eita, cadê o foco? 9 reais e 50 centavos. Vou mostrar pra vocês. Então, tá aqui ele, nosso sundae de chocolate, de 9 reais e 50 centavos. E agora, iremos montar o nosso super sundae de 250 reais. Bom, galera, já estamos aqui colocando nossos sorvetones. Tá babando, né? Eu tô afim de dar uma comida, hein? Tá babando, né, moço? Nossa, esse sorvete é bom demais, 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 demais. Só que como eu falei, ele é muito caro, o que nos faz ter um sorvete bem caro, né? Mais gostoso, né? Mais gostoso. Então, vamos aos pontos. Tem muita coisa pra gente colocar. Eu acho que o que a gente poderia é colocar já uma Nutellinha, assim, nas laterais. Beirando, né, legal. Mas eu acho que tá faltando personalização aqui. Personalização. Ó, eu acho que em cima tem que estar bem homogêneo, tá vendo? Xiii, olha isso. Isso pra mim é o paraíso na Terra. Eu gosto da estética, né? Eu ouvi dizer que existe paraíso na Terra. E este paraíso chama Nutella. Gente, vai ficar milkshake, João? Não, amor, é pra ficar homogêneo. Tá, então olha, o que o João fez, uma homogeneidade maravilhosa. Pra gente conseguir ter um ângulo legal e não colocar mais Nutella na direita, mais Nutella na esquerda, entendeu? Entendi. Aí vai uma Nutellinha nas laterais, eu acho, né? Isso, vai beirando legal. Uma babadinha assim, ó. É, eu acho que você não fez bem, não. Gente, eu sou crítico, vocês sabem. Eu sou muito crítica. Nesse lance de comida eu levo a sério, entendeu? Tanto para a aparência como para o sabor. Mas, ó, essa bordinha aqui... Não, tá ficando besteira. Besteira? Bordas recheadonas. Ela tá... Não fica, né? É que o sorvete tá molenho, né? Aí, aí, vida. Faz assim, ó. Quer ver? Hummm... Vou mostrar pra vocês como tá ficando. Amor, tá faltando um pouco aqui. Tá? Então põe, meu amor. Eu gosto da estética. Colocamos a lateral dela de muita Nutella. Sim, e vai ter mais Nutella. É, vai ter mais Nutella depois em cima. Olha essa lateralzinha. Safada essa peça. Delícia. Nossa, já quero. Já quero. Certo, lateral cheio de Nutella. Agora eu acho que a gente poderia pegar os Kit Katz. Eu também acho. Colocar eles em pézinho assim. Eu acho que tem que variar um preto e um branco. E o Kinder Bueno também. Ó, o Kinder Bueno. Eu acho que o Kinder Bueno tem que ser por último. Já os dois... Esse Kinder Bueno, meu Deus do céu. Eu acho que ele tem que ser por último, sabe? Fazendo um X assim. Tá. Tá, pum. Tá, então o Kinder Bueno. Kit Katz, um preto e um branco. Certo. Então vamos de Kit Katz. Sai daqui, tô. Tá atrapalhando. Tá indo embora, porque eu pedi. Eu acho que ele veio com o meu sangue, na realidade. Ó, amor. Então corta quatro cubinhos. Quebrei um pedaço. Sem querer. Tá vendo? Ah, sem querer. Hum, tô bem bom, sem querer. Vida, você vai acabar com... Comendo tudo. Ai vida, tá feio. Eu nem comecei a ser lateral, assim. Ah, entendi. Pode ser decaidinho, caminha, ó. Um, dois, entendeu? Hum. É, mas o seu tá um Kit Katzinho anão, né? É porque... Porque tá faltando um pedaço, né? Tem um pedacinho. Aí, amor, você vai botando... Bota aqui atrás desse. Tá vendo? Ah, você quer fazer um círculo. Isso! Não, eu não consigo nem um círculo. É tipo mais uma cadeia. Tá faltando um, vida. Cadê? Ah. Que aí no meio vai ficar tipo o quê? Aí ficou um... Um negocinho. Tipo uma cadeia. É, um circulozinho pra colocarmos várias outras coisas, olha. Agora a gente faz uma bolinha de M&M's aqui, ó. Coloridinha. Eu achei delícia. Delicião. Assim, ó. Delicião. Então aqui temos... Eu achei lindo. Tem esses ainda. Mas essas cores de chocolate são muito... Tudo pra depois. Eu acho legal a gente botar um M&M's. Ou rodear de M&M e no meio fazer alguma coisa. Ah, eu gosto. Ou fazer um bolinho de M&M's no meio. Gosto muito. Entendeu? Porque aí a gente pode fazer o quê? Circular tudo com esse aqui também, porque é o mesmo estilo do Kit Kat. Eu não sei. Ah, tem esses também, ó. Esse é Finale, né? Que é tipo aquele... É, Gran Finale. Mas tem o feroxe também. Vinda, tem muita coisa! Não. Esse aqui não vai dar pra gente usar todos. Ah, é? Tô concordo. Porque eu acho que vai acabar estragando o nosso sorvete. Muita variedade, entendeu? Eu concordo. A gente quer uma coisa muito boa. Então, vamos colocar aqui ao redor. M&M's. Os M&M's. Que no caso não tinha M&M's. Eita, tá tudo junto. Deixa eu ver, deixa eu ver. É a minha blusa, não faz a parede. Não, não. Vai ficar coloridinho ao redor. Besteira. Ih, que lindo. Caiu no meio, caiu no meio. Tá lindo. Boa, amor. E ele tá grudando na Nutella. Besteira. Eu achei lindo. Achei lindo também. Lindíssimo. Vou tirar esse aqui daqui, que esse aqui tá atrapalhado. Ah, tem o Toblerone também. Tem muita coisa. Acho que eu comprei gosto demais. Tem um pouco gosto. Nossa, tem os tarts. Nossa. Vamos aos pontos. Ferreiro Rocher. Vamos selecionar três que a gente quer muito, que vai ser tipo uns gostoszões. Ferreiro Rocher. Ferreiro Rocher. Com certeza. Kinder Ovo, gente, também. Kinder Bueno. Eu comprei muita coisa boa, Vinda. Eu comprei muita coisa boa. Vamos pensar assim. Qual vai ser o gran finale? Eu acho que dá pra botar o Kinder Ovo assim. Não, já sei, já sei. Pensei num negócio legal. A gente fazer uma finalização de Kinder, que a gente usa os três tipos de Kinder, entendeu? Gosto. Que a gente não se preocupa com eles agora no início. Então os Kinder estão aqui. Vamos pro Ferreiro. Mas já assim. Sim, já assim. Acho que o Ferreiro... Em volta também. Sacanagem. 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 Eu achei delícia. E aí no meio a gente pensa. Ferreirinho. Eu sou apaixonada por isso. Caraca. Eu acho que o Ferreiro Rocher em volta. Horrível. Card. Sabe o que é pior? Que o Ferreiro Rocher tem Nutella dentro. E ele vai ficar bem em cima do MM com a Nutella. Põe nos espacinhos. Tá vendo? Que tem um espacinho de cada cadeia. Nossa. Vai ficar muito gostoso. Tcharam. Quero ver nós dois comer isso. A gente vai. Ixi vida, acho que nós vamos ter que espaçar mais. Vai dar certinho. Não, vai dar certinho. A gente faz tudo calculado. Nossa, vai ficar muito gostoso. Vou mostrar pra galera como tá ficando isso. Porque tá lindo. E tá lindo de lado também, ó. Porque tem uns M&M's. Não, o MMD é um clima super legal. Olha isso. Olha isso, que delícia. Já tem o que? Sorvete Ben's Jerry. Tem Kit Kat branco. Kit Kat preto. Ferreiro Rocher. Nutella. Que tem aqui a camada. Olha. Hummm. Essa camada de Nutella. M&M's. É isso. É isso até agora. Agora vamos colocar mais. E agora? Eu votaria, no meu ponto de vista, olhando assim, em fazer um piso de milk aqui. Não botar um milk inteiro. Sabe? Só um piso. Sim. Pra cobrir o sorvete. E aí depois dali a gente toma um rumo da nossa vida. Mas tem Toblerone ainda. Não, mas Toblerone a gente pode pensar em algo legal. Toblerone a gente podia botar aqui. Isso, isso que eu pensei. Porque ele é um triangulozinho. Dá pra encaixar entre. Eu gosto. Porque Toblerone é bom demais. É delícia mesmo. E essa caixa aqui a gente vai acabar não usando. Pois é. Ah, mas eu também acho que foi a mais barata de tudo que eu comprei. É. Olha. Os espaços não vai caber, tá vendo? Tem que ser lateralzinho. Mas será que não fica mais bonito? Assim? Ah, tá. Assim você fala. De ladinho. De frentinha. Tá. Porque senão do outro jeito não cabe. Hummm. Hum, né? Hummm. 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 A gente tá me subornando. A gente tá arrasando a sua obra de arte. Eu também tô achando. Gente, se alguém vendesse um sundae desses eu comprava. Daí tem que comer em família, né? Porque é muito... Não, não dá pra comer só. A gente vai demorar mais de um dia. Mas aí a gente bota no freezer. E vai comendo. Aí. E acabou? Não, tá lindão. Não, tem três ainda. Mas tamo acabando com tudo. Tá bom. Tá lindo, tá bonito. Lindo, mara. Vamos fazer um pizinho de milk aí, eu tô achando, hein? Eu gosto da ideia. Do pizinho. Só que eu tô achando que não vai ter espaço pros Kinder, vida. Eu acho que eu dou prioridade pro Kinder. Não acha? É que eu pensei em fazer o quê? Vai ficar pronto, tecnicamente. Tá. E aí a gente baba de Nutella pra usar tipo de cola, tipo como se fosse um cimento. E aí a gente cola os outros chocolates no outro. Porque tipo, a única coisa que vai colar um chocolate no outro é a Nutella. Entendeu? Então senão Nutella pode ser tipo um cimento. Eu não vou te escutar. Eu não sei também. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Eu acho que a gente... Eu iria pro Kinder, que tem isso aqui ainda pra colocar de enfeite. E a Nutella. Porque aí a Nutella a gente baba aqui, ó. Todo ao redor. Vai meter esse ou o Kinder Bueno? Kinder Bueno. Vamos o Kinder Bueno. Vamos cancelar. E o Kinder Ovo também. Acho justo o Kinder Ovo. Mas o Kinder... Ah, a gente pode fazer o pizinho de Kinder Bueno. E se eu abrisse o Kinder Ovo assim, ó. Enchasse ele ali, ó. Aqui, ó. E enchesse de pedaços de Kinder Bueno. Mas não vai dar pra encher tanto que é pequeno. Eu acho que vai dar pra... Não consigo quebrar. A vida tá muito duro. Tá duro, né? Abri o brinquedo, o brinquedo vai ficar pra depois. Ó, porque assim vai ficar bonito. Ah, mas pode ser assim, ó. E aí enche de... Mas ele é chique. Quando é muito chique tem que só jogar, ó. Deixou que vira arte. Entendeu? Só pôs. Gostei. Nossa, vai ficar lindo. Eu fico muito feliz nesses vídeos de comida. Eu acho que o Kinder Bueno pode ser por inteiro, assim. Ah, não. Vamos quebrar, né? Vai ficar muito... Olha só, vai ficar bonito. Assim eu gosto muito. É a finalização de Kinder que eu disse. E eu vou começar a babar as laterais... De Nutella. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Não gostei. Assim, eu achei mais bonito. Então aqui, ó. É uma babada toda de Nutella. O que você acha? O que você acha não, porque é o Rogério. O que você acha? Ela tá no meio do sorvete já. Não, isso aqui tem que ter, né? Eu acho que a gente pode pegar um desse aqui, pedacinhos e colar ele. Esse Kinder aqui também. A nossa finalização é Nutella e Kinder. Meu Deus! Que delícia! Vou mostrar pra vocês como vai ficar. Tem que aparecer o branquinho do Kinder, que é o mais legal. Bom, galera. Seguinte. Já temos a Nutella ao redor. O Joãozinho botou Kinder. E agora eu vou colocar um pouquinho disso aqui, porque sundae sem isso aqui tá... Tem que ser um só. Só o chão, né? Só o... Na lateralzinha, né? De quebra, assim. Em qualquer lugar ele toma. Isso aí classifica um sundae. Concordo. Só põe, ó. Soltou. Aí, ó. Bom, então temos ele finalizado aqui. Eu acho que eu vou até, né, mostrar, porque tá valendo. Gente, tá muito incrível, né, vida? Os melhores doces. Tá muito incrível. Os melhores doces. Tudo junto. Tipo, as coisas que eu mais amo. Sem dúvida nenhuma. Tudo junto. Eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho. Então, é o seguinte. Vamos começar pela base. Sorvete Ben's Jerry. Aí, olha a camada de Nutella que tá. Aí tem confete. Tem ferreiro rocher. Aqui tem mais uma camada muito grande de Nutella. Ferreiro. Toblerone. Kit Kat branco. Kit Kat preto. Two bets. Kinder Bueno branco. Kinder ovo. É isso, vida? E Kinder normal. Ah, é verdade. O Kinder normal aqui. E detalhe. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a comer e depois vai colocar o resto que faltou. Porque senão a gente vai comer só chocolate com chocolate. Exato. Vai comer toda a base de cima e vai faltar e a gente vai colocar o resto. Agora eu entendi. Mas olha que sundae mais lindo desse mundo. Tragou a decoração. Tava feio, Vida. Achei assim ficou mais moderno. Você achou mais moderno? Mais moderno. Eu achei também. Não, agora vamos comer que eu tô morrendo de fome, de vontade. Então é o seguinte. Agora vamos provar. E temos aqui, né, o sundae de R$9 do Mac. Olha, eles estão parecidos. Olha, Vida. Tá parecido de lado. De ladinho tá parecido. Só que aí... O que que vai acontecer? Gente, olha isso. É uma explosão de sabores. Porque tu pega, vem Nutella, vem confete, vem ferreiro. Eu vou usar o Kinder de colher. De colher. De colher. Meu Deus, que delícia. Deixa eu ver. Ih, quebrou. Meu Kinder lá embaixo. Tem essa colher mesmo. Hum. Hum. Delícia. Nossa. Você pega uma Nutellinha. Você escolhe o recheio que você quer. É mais ou menos isso. Você pega o Kinder, aí vai no sorvete e nem o sorvete. Aí você quer a Kit Kat? Só pega, puxa o Kit Kat do sorvete e come o Kit Kat no sorvete. Sabe qual é o negócio? Ele tá com tantas camadas de coisa que a cada colherada que tu dá é um sabor diferente. Totalmente diferente. Tipo, um é ferreiro, o outro é tomblerone, o outro é só o confete, o outro é Nutella, o outro é só o sorvete. Nossa, tá bom demais. Besteira. Besteira. Eu amei. Vamos comer esse também? Vamos ver. Porque esse eu gosto muito também. Tipo assim, tá no shopping, dando uma volta. São ideias diferentes. Então, é que esse aqui você come até o fim e vai ser o mesmo gosto, né? Esse aqui tá uma explosão de sabores, literalmente. Se fosse um sorvete tomar um sundae, eu preferia esse, de nove reais. Eu acho muito doce, muito chocolate. Fica com o de nove que eu fico sem ninguém. Não tem problema. Mas eu não tô aqui, mas quem disse que eu tô afim de tomar sorvete? Fica à vontade. Eu falei, se você tiver muita vontade de tomar sorvete, eu não tô. Fica à vontade, moço. Eu tô afim de comer chocolate. Eu vou dividir com você, porque eu nem consigo. Eu posso fazer o quê? Eu pego um chocolate aqui. E põe ali. Molho. Olha, ferreiro inteirinho. E eu amo, sabe o que aconteceu? Todo sorvete tá colorido. Olha, por causa do confete. O confete derreteu todo. O sorvete tá todo colorido. Tá rosa, tá azul. Olha que lindo. Tá parecendo um unicórnio. Olha que bonitinho que dá. O sorvete, ele tá todo... Aqui tá verdinho. Aqui tá parecendo um unicórnio. A corzinha de unicórnio tá tipo, cores pastéis. Sério, tá muito bonito. A gente tá comendo, comendo, comendo. E mesmo assim, ele continua ficando cada vez mais bonito. Porque as coisas são muito bonitas. Cada vez que a gente mete a colher, ele fica mais colorido. Né? Sério, tá muito lindo. E bom, galerinha. Agora a gente vai o quê? Se divertir aqui. Nós vamos passar uns dois dias, eu acho, pra conseguir comer tudo. O bom é que o freezer tá com espaço. E aí, come um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Aí a gente vai colocar esses aqui. Tá sobrando. Então, foi a primeira camada, a gente já coloca o resto. Mas ficou perfeito. Ficou maravilhoso demais, né, meu amor? Quem ficou até o final, comenta a hashtag Sunday. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que ficou assim. Que ficou até o final, né? Beijo pra vocês. Tchau. Tchau.